Igualdade salarial entre homens e mulheres. A proposta foi apresentada em encontro que reuniu a primeira-dama Janja da Silva e ministras do governo. A iniciativa deu início às atividades do mês internacional das mulheres. Um café da manhã deu início às atividades do mês das mulheres no governo federal e que contou com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva. Foi apresentada ainda a marca da campanha. É o pontapé inicial de um mês que para nós é importante, é fundamental. Nós vamos traçar políticas públicas para as mulheres em todas as áreas. Se cada uma de nós for apresentar uma agenda individual para enfrentar o problema, enfim, das discriminações, dos preconceitos contra as mulheres, será sempre insuficiente. Cada uma falou sobre o fato de ser mulher e estar à frente de áreas tão importantes para o desenvolvimento do país. Estar com vocês construindo nesse lugar é uma honra e dizer que o nosso governo com certeza não vai parar em março. O desafio das mulheres na ciência é a gente garantir o acesso, é garantir a ascensão, é garantir a permanência. A cultura é transformadora, a cultura é emancipadora, a cultura também tem alma feminina. Ao você botar uma mulher no comando, botar uma mulher negra, botar uma mulher indígena no comando, você na verdade está mudando a forma de pensar sobre a política pública. Todas as ministras agradeceram por estar ocupando espaços no Executivo Federal, um território tradicionalmente masculino. E para dar apenas uma ideia do pacote que será anunciado pelo governo no Dia Internacional da Mulher, a ministra Simone Tebet adiantou que um projeto de lei será encaminhado ao Congresso Nacional, equiparando os salários de homens e mulheres. Nós podemos pensar até o dia 8, se vamos aproveitar o projeto do próprio Congresso, apresentar um substitutivo lá, o menor das preocupações é a forma, o importante é o conteúdo. Outros discursos, no entanto, relembraram o passado de obstáculos, de lutas e de oportunidades. É uma grande honra também ser a primeira mulher ministra da saúde em 70 anos de história. As mulheres têm um olhar amplo da sociedade, nós precisamos desse olhar para mudar a realidade brasileira. O mês de março é o mês das mulheres e a gente vai trabalhar o mês de março com todas as pautas. O tema mulher é um tema transversal de todos os ministérios.